Durante e depois dos jogos, são as semifinais do Campeonato Brasileiro, aqui na Arena da Baixada Fluminense. Já está em campo daqui a pouco, todas as emoções de Atlético Paranaense e Fluminense. Vamos confirmar as escalações, começando pelo Atlético Paranaense, Luciano Calheiros. O Atlético com o número 1, Flávio. 3, Gustavo. 5, Nen. 4, Rogério Correia. 2, Alessandro. 8, Adriano. 7, Cossito. 10, Cleberson. 6, Fabiano. No ataque, 9, Alex Mineiro. 11, Cleber. O técnico, Geninho. Agora a escalação do Fluminense, Rui Guilherme. Fluminense definido com 1, Murilo. 2, Flávio. 3, André Luiz. 4, Regis. 6, Paulo César. 8, Marcão. 5, Sidney. 9, Fernando Diniz. 10, Roger. 7, Magno Alves. 11, Caio. O técnico, Osvaldo de Oliveira. O árbitro confere os últimos detalhes. Vamos confirmar o trio de arbitragem. Paulo César, Oliveira, o árbitro. Seus auxiliares, Flávio Magalhães e Marinaldo Silvério. Vão começar as emoções do primeiro tempo. Podemos ter 120 minutos. O Atlético jogando pelo empate em casa nos 90 minutos. E também pelo empate na prorrogação para ser finalista pela primeira vez na história dos campeonatos brasileiros. Vamos para o início do primeiro tempo. Expectativa de um grande jogo para você. Cobertura completa no Sport TV. E você participando pela internet www.sporttv.com.br. Você é o nosso convidado nessa transmissão. Mandando uma pergunta para o Júnior. Para o Cedeira. Fazendo uma observação. Júnior, taticamente, você espera o quê desse início do primeiro tempo? Olha, Luiz, o próprio Geninho disse que sua equipe não vai mudar a forma de jogar. O Fluminense, naturalmente, que necessita da vitória vai ter que ter uma armação um pouco mais ofensiva. Mas eu acho que essa ofensividade não quer dizer que vai atacar de qualquer maneira, né? Porque se sair em desvantagem, a coisa fica mais complicada aí. São os primeiros movimentos do primeiro tempo aqui na Arena da Baixada. Zero para o Atlético. Zero para o Fluminense. Semifinais do Campeonato Brasileiro. O Atlético, segundo colocado na primeira fase, jogando contra o Fluminense de Sidney. O terceiro colocado aí. A preocupação de Osvaldo de Oliveira. Está jogando o Gustavo para o Atlético. Cleberson, um dos jogadores mais importantes do time. De novo o Cleberson. Lá é a falta. O Regis saiu para não perder a viagem. E já toma o primeiro cartão amarelo da partida com um minuto, Cedeira. É, realmente o cartão amarelo foi bem aplicado. O Paulo César é um ato que não economiza cartão. Nas jogadas em que realmente o cartão se faz necessário, ele aplica. E os jogadores aqui têm que jogar futebol e não cometer as faltas passíveis de cartão. Você está revendo. Foi driblado pelo Adriano no corpo. E acabou cometendo a falta do Regis. Ele tentou antecipar, Luiz. A trajetória da bola foi diferente da que ele pensou que era. E por isso ele foi obrigado a fazer a falta, porque o Adriano ia entrar sozinho pelo lado direito. Foi o segundo cartão do Regis, Luiz. Momento de expectativa na Arena da Baixada, o cruzamento, desvio de cabeça, Flávio tirando a sobra, Adriano bateu para o gol. Deu um susto no Murilo. Tiro de meta. O Atlético começa pressionando, Adriano batendo da entrada da área, a bola passou perto, reveja. Júnior. Era um chute meio complicado para o Murilo, porque tinha muita gente na frente dele. Você viu que ela tomou mais velocidade ainda depois que tocou no gramado. Tiro de meta para Murilo. Goleiro revelado pelo Grêmio. Zero Atlético, zero Fluminense. Chegamos a dois minutos no primeiro tempo aqui na Arena da Baixada. Fernando Diniz, Magno Alves, fazendo bom lançamento para o Caio na esquerda. Bola longa demais. Todas as emoções do Campeonato Brasileiro, sempre com transmissões especiais desde a primeira rodada. A expectativa do torcedor, rosto pintado, trazendo toda a sua paixão ao estádio. Zero Atlético Paranaense, zero Fluminense. Fernando Diniz chega, toca na bola, não houve falta no Cleberson. O último toque acabou sendo do Fabiano. Mais uma vez na imagem o Asvaldo de Oliveira. 3 minutos no primeiro tempo. www.sporttv.com.br Você manda uma pergunta para o Júnior, para o Certeira. Pode começar também com o Gonçalves, com o Raul Plasman. Regis mandando para frente. A direção do Magno Alves. O corte foi do Rogério Correia. Domina Alessandro. O lateral direito da sua seleção da primeira fase, não, Júnior? Eu acho que foi um dos jogadores com maior regularidade, Luiz. A gente sabe que essa é uma posição de carência no futebol brasileiro. E o Alessandro, inclusive, já teve oportunidade na seleção brasileira. Fez um bom campeonato brasileiro. Alex toca de cabeça para o Kleber. Tirando Regis para o Fluminense. Ele passa mal. Alessandro esticando para Fabiano. Alex faz o cruzamento fechado. Bola na rede pelo lado de fora. Tiro de meta apenas para Murilo. O preparador físico do Fluminense, Fábio Maceredian, diz que a equipe está bem preparada para suportar, caso haja necessidade da prorrogação. 120 minutos, Luiz. O fato do Caio ter tido câimbras no jogo com a Ponte Preta, segundo ele, o jogador, logo que a partida terminou, entrou logo em trabalho para que pudesse se recuperar. E a equipe está preparada para jogar 120 minutos. André Luiz tirou de cabeça. Fernando Diniz perdeu. Fabiano. Desperta o Flávio, faz a roubada para o Fluminense, faz o toque para o Caio no meio. Ele ajeita para Roger. Tabela rápida do Fluminense, Caio. Encarou a marcação do Nen. Ganha Nen. E a bola é do Fluminense. Aí você vê nem o experiente zagueiro, nem o xerifão dessa zaga. Todas as emoções do Campeonato Brasileiro, sempre com transmissões especiais. Regis. Sabia do Gonçalves, que jogou com o Regis no Internacional. Gonçalves. Nós vemos aí o Regis na imagem. Regis fala até em seleção brasileira. Pode sonhar com isso, Gonçalves. Daqui a pouco o Gonçalves fala do Regis. Kleber. Focando para o Fabiano. Ele arrisca o chute de fora, chute fraco. Tirou o André Luiz. Não havia impedimento. O tiro de meta apenas para o Fluminense. A expectativa da torcedora do Atlético. Primeiro tempo, seis minutos. É, Luiz. É a torcida que comparece num bom número aqui na arena, mas dificilmente vai bater o recorde público em partidas do Atlético Paranaense em Campeonato Brasileiro, né? O recorde é de 65.491 pessoas. No dia 12 de maio de 1983, Atlético Paranaense 2, Flamengo 0, pela semifinal do campeonato daquele ano. A partida realizada é no estádio Couto Pereira, Luiz. Paulo César. Roger faz o toque. Sidney. Zero Atlético, zero Fluminense. Aqui na arena da baixada, esse é Flávio. Tocando para Magno Alves. Levanta a cabeça, busca a melhor opção. Força jogada no meio com o Caio. A sobra do Fluminense. Paulo César na entrada da área. Arriscou por baixo, nem tirou. Kleber. Marcão, na boa, na bola. Ótima roubada para o Fluminense. Daí para Fernando Diniz. Tirou o Alessandro. Faz o toque para o Roger na entrada da área. Vem o Fluminense. Roger bateu na trave. Júnior. Boa jogada do Fluminense. Principalmente na roubada de bola. Do Marcão aqui, quando o Kleber começava a armar a jogada de ataque. Pegou a defesa do Atlético saindo. E o Roger, de perna direita. Que não é a boa. Mesmo assim, conseguiu um bom chute. Zero Atlético, zero Fluminense. Aí a reação do Roger. E as torcedoras do Atlético levaram um susto no chute do Roger. www.esporttv.com.br Mande uma pergunta para o Júnior. Com certeira. Participe da nossa transmissão. Você é o nosso convidado. Certeira, até agora, um jogo com poucas faltas. É, exatamente. Toda a expectativa que se criou. Toda a pressão que foi feita em torno da violência, da arbitragem. Até agora, o jogador com comportamento nota mil. Tudo tranquilo. Bola para o Magno Alves dentro da grande área. Magno, de costas para a marcação. Chegou a linha de fundo. Conseguiu um cruzamento. Houve um desvio. Esquenteio para o Fluminense. O Fluminense tem dois zagueiros altos. Altos que chegam bem para cabecear. Olha a bola do Roger Luiz. O Flávio estava batido, realmente. Não dava para ele, não. E tem outra coisa. Além de zagueiros altos, você tem um excelente cobrador, né? Que é a precisão do Paulo César ali de pé trocado. Zero Atlético, zero Fluminense. André Luiz fica dentro da pequena área. Paulo César batendo na direção. André Luiz, Flávio tirando de soco. A sobra do Fluminense e a sobra de Paulo César. Semifinais do Campeonato Brasileiro. Cruzamento para a área. E a bola é do Atlético. Esporte V, o canal campeão. Banco Real. Existem muitos clientes virtuais. Seja um cliente real. Júnior Oswaldo treinou o Fluminense marcando a saída de jogo do Atlético. É uma forma dele manter a sua equipe já no campo do adversário, Luiz, pela necessidade, mais do que nunca, da vitória. E você tira um pouco, né? Do espaço e da facilidade. Que o time do Atlético é um time que toca muito bem a bola e sai com rapidez. E ele vai tentar diminuir essa possibilidade do Atlético de armação de jogada. Fernando Diniz. Saiu com o bolo e tudo o Fernando Diniz. Raul Plasman. A pequena área do Murilo está muito ruim. A do Flávio também tem buracos. O gramado dificulta a vida dos goleiros hoje, não, Raul? É, sem dúvida alguma, Luiz. O gramado tira um pouco, ele tira muito da qualidade do jogo, não prejudica somente os dois goleiros. Mas o próprio jogo em si, aliás, aqui é uma arena, é um palco que foi feito para que acontecessem aqui shows, eventos, né? Mas causa, claro, um grande prejuízo em relação ao gramado, que é a regra número um do jogo, né? Deveria ser mais bem cuidado. É uma pena que um palco tão lindo tenha um gramado em péssimas condições. Magnovos com a bola dominada, forçou a tabela pelo meio. Marcão chegou atrasado. Alex faz o toque, a bola não chega no Adriano. Sai a defesa do Fluminense, o Fluminense adianta seus jogadores. O que pode ser uma tática perigosa. Agora não há impedimento. Condição legal para o Adriano. Alex Mineiro espera um cruzamento. E o último toque foi do Marcão. O Fluminense tem a segunda melhor campanha fora de casa, Luiz. 53,3% de aproveitamento. Seis vitórias, seis empates e três derrotas. Dos 45 pontos que disputou, o Fluminense ganhou 24. O Fluminense só perdeu quatro jogos neste campeonato brasileiro. Dois escanteios na partida. A todo instante você tem os números do Scout exclusivo Sport TV. Zero Atlético, zero Fluminense aqui na Arena da Baixada. Alex Mineiro faz o toque para o Cleberson. Curto. Ótima roubada do Paulo César, que é um bom lançador. São quatro do Fluminense contra cinco do Atlético. Paulo César conduzindo a bola. O Roger estava livre na esquerda. Ele passou mal, Júnior. Ele fez a opção errada, né, Luiz? Até mesmo porque o Roger tinha o campo todo livre pelo lado esquerdo ali para evoluir. Magno Alves. O Fluminense vem para o jogo e não começa a partida recuado, não, Júnior. É a necessidade que tem, né, Luiz? Nós estamos procurando fazer com que o seu jogo fique equilibrado, entendeu? Como eu falei, o Fluminense vai ser ofensivo, mas tendo também as suas precauções em termos defensivos. Todas as vezes que o Fluminense está na frente, tem sempre três jogadores aqui atrás. Com dois jogadores do Atlético. Isto é, para ficar sempre um na sobra. O Marcão fica fixo aqui na marcação. Zero Atlético, zero Fluminense. Semifinais do Brasileirão. André Luiz pegou mal. Marcão completou também para cima. Acabou cometendo a falta no Adriano, Marcão. O passe do Adriano é do Olimpídeo de Marseille ou do André Luiz é do Santos. Está revendo a falta no Adriano. Cometida pelo Marcão. Orientação do Oswaldo para o Magno Alves. Olha o rebote. Apenas o Roger fica na barreira. Você tem o ângulo da cobrança aqui no Sport TV. Falta perigosa para o Atlético. Zero Atlético, zero Fluminense. Adriano na cobrança, na pequena área. Roger evitou a saída, mandou essa bola para dentro da grande área. Kleber tocou de cabeça. Marcão tira para o Fluminense. Fabiano. Magno Alves faz a roubada. Nem volta o lance. Ocito. Kleberson. Alessandro levantou a cabeça, tentou a virada de jogo. Consegue a virada para o Fabiano. Está trocando passas o Atlético. A falta cometida pelo Fernando Diniz. Como é que é a cavada, Cláudio? Essa foi uma cavada, né? Porque quando o Fernando Diniz apertou o Cocito, ele mesmo dobrou a perna, quer dizer, ele dobrou a perna esquerda, se jogou, e o arco meio coberto, evidentemente, porque o próprio corpo do Fernando Diniz optou pela falta. Falta marcada errada mesmo. E o diálogo do Fernando Diniz foi o seguinte. Eu? Aí o Paulo César. É. Alessandro tocando para Kleberson. Ameaçou o cruzamento, escapou do carrinho do Sidney. Sidney faz o corte. E o Geninho agora muito irritado com o zagueiro Rogério Corrêa, porque no lance do escanteio, o Rogério foi para a área. E demorou muito para voltar. Quando voltou, escutou muito do técnico aqui do Atlético. Bola pega no Paulo César. Alessandro com a bola dominada na entrada da área. Tirando André Luiz. Magno Alves. Fluminense tenta botar a velocidade no contra-ataque com o Magno Alves. Boa bola para Fernando Diniz. Caio fica aberto. Cerdeira, falta para cartão. Não tenho a menor dúvida. É a questão do critério. E o Paulo César usa muito bem o critério. Cartão amarelo no Regis, há pouco tempo atrás. E agora, cartão amarelo no jogador do Atlético Paranense. Bem aplicado. Aí Kleberson que recebeu o cartão amarelo. Agora já está em jogo. E no Atlético Luiz, o único jogador pendurado em campo, o número 8, Adriano, tem dois cartões. Sidney. Roger já mandou uma bola na trave. Caiu na entrada do Cocito. Está valendo o lance. Roger fica sentindo. Cocito sai jogando para o Atlético. Contra-ataque do Atlético pode ser perigoso. Bola forte demais. Passamento longo demais para o Alex Mineiro. O torcedor não gosta. E vale tudo aqui na Arena da Baixada. Zero Atlético, zero Fluminense. Bola bem cortada. Essa bola chegaria no Fabiano em condições muito boas. Nem. Levanta a cabeça. Faz o toque para Adriano. Alex Mineiro. Alessandro. Faz o cruzamento para o Alex Mineiro. No travessão. No travessão. Falha na defesa do Fluminense, Júnior. Ficaram olhando a bola. E o jogador do Atlético se projetou. Porque foi ele que iniciou a jogada. Entre o Regis e o André Luiz. Um homem de meio que deveria ter acompanhado. A bola do Alessandro foi excelente. Deixou ele sozinho. A gente está revendo aqui. E ele tirou do Murilo. Deu sorte agora, Fabiano. Adriano. Cleber. Cleberson. Boa antecipação agora do Regis. Levantou a cabeça. Fez o lançamento. Gonçalves. Se jogou com o Regis. Regis fala que é em seleção brasileira. Tem condições, Gonçalves? Tem. Tem sim, Luiz. É um jogador amadurecido já. Apesar dos seus 25 anos. É um bom jogador na bola aérea. E bom jogador também técnicamente. Torcedor animado. Mas o torcedor do Atlético está animado com um bom que você vai ver agora. Jota Júnior. Agora sim. O Ramon bateu. Marcos Paulo pegou mal. Sobrou para o Valdo. Gol do Atlético. Queria dizer, o torcedor do Atlético Mineiro. Aqui na Arena da Baixada, 0 Atlético, 0 Fluminense. Nas semifinais do Brasileirão 2001. Com a sua participação pela internet. www.sporttv.com.br Mandaram uma pergunta para o Júnior. Para o Cerdeira. Para o Raul. Para o Gonçalves. Converse com a gente. Você é o nosso convidado especial. Sidney Graham para o Fluminense. Houve a falta do Fernando Diniz. Houve, Cerdeira? Não, achei também que não houve não. Foi mais uma disputa de bola ali entre dois, três jogadores. É uma jogada normal, ao meu ver. Agora, Luiz, não sei se você percebeu, mas assim que o sistema de som aqui do estádio da Arena anunciou o gol do Atlético Mineiro lá contra o São Caetano, boa parte da torcida aqui comemorou. Vibrou muito o gol do Galo. Talvez até porque prefiram, caso se classifique para a final, enfrentar o Atlético Mineiro. É, porque jogaria em casa, né? O segundo jogo seria aqui na Arena da Baixada. Essa é a diferença. Vai ficar. Grande jogada do Adriano na grande área. Faz o cruzamento. Olha o gol. A bola não chega no Alex Mineiro. O Júlia foi esperando demais a bola chegar no Alex. É, deveria ter antecipado. Até porque a jogada foi desenhada já, né, Luiz? Aí, boa jogada do Adriano. O Adriano, quando ele chega já na linha de fundo, ele já vem de cabeça levantada. Ele tinha que ter feito o movimento. Ficou esperando. Escanteio para o Atlético. Começou na pequena área. Murilo. Saiu do gol. A descada do Paulo César. Mais um escanteio. Paulo César foi revelado pelo Nacional de São Paulo. É jogo nervoso. Semifinal valendo vaga na Libertadores. Valendo vaga na finalíssima do Brasileirão. Murilo. Tirando de soco. Nem. Matou no peito. Bateu por cobertura. Sport TV. O Canal Campeão. Palavra Interligue 23. Sempre o melhor preço para você. Palavra Interligue 23. Palavra Interligue 23. Regis. Paulo César. Há quem ache que se o Paulo César estivesse jogando essa bola aqui, está jogando na esquerda, na lateral direita, estaria na seleção brasileira. Rogério Corrêa. Fabiano. Andou bonito para frente, mas para ninguém. Para o André Luiz. Zero Atlético, zero Fluminense. Quadro completa. Marcada a falta no Magno Alves. André. Não, apenas o lateral. Perdão, Júnior. Não, eu ia falar do André já duas vezes, né? Deve ter algum problema na chuteira ou então a grama ali. Um ele chutou para cima a bola e agora arrancou ali um pedaço da grama no campo, como é normal. No lance com o Magno Alves, o Oswaldo Oliveira chegou a gritar para o árbitro. Foi falta, Paulo. Foi falta. Bola bem virada na direita para Alessandro. Kleber acompanha. Adriano cai pela direita. Alessandro puxa para o meio. Ele trabalha muito bem na jogada individual. Encarou a marcação. Perdeu para o Regis. Prendeu demais a bola. E agora vem o Regis, que sabe sair jogando. Puxando o contra-ataque do Fluminense. Roger pede na direita. Bola para o Magno Alves. Regis se apresenta pelo meio. Bola chega no Fernando Diniz na entrada da área. Ajeitou. Bateu por baixo. Flávio. Raul Plasman. Que bola perigosa, Raul, para o Flávio. É verdade. Ele deu sorte porque ele caiu aí no tempo certo. E ela acabou escapando. Olha aí. Passou embaixo do corpo dele, Raul. É verdade. Já ia atravessando. Mas ele amorteceu o suficiente para evitar o gol. Mas ia contribuindo aí muito para que o Fluminense marcasse o seu gol. É vida de goleiro, né, Luiz? Pois é, Raul. E no primeiro jogo, na fase de classificação, ele falhou feio no gol do Sidney. 21 minutos. Primeiro tempo. Grita o Osvaldo para o Caio. Olha o rebote. Vamos lá. Olha o rebote. Não está acreditando no Flávio, não. Escanteio para o Atlético. Zero Atlético. Zero Fluminense. Bola fechada na pequena área. Murilo tirando de soco. Impediu uma falta. O goleiro do Fluminense fica sentindo. Cerdeira. Houve falta ali no Murilo? Não. Foi uma disputa de bola normal. Adriano ajeitou. Perdeu o ângulo. Na linha de fundo, o Murilo abafou. Tiro de meta. A bola já havia saído. Adriano não gosta. Adriano jogou no CSA, no Atlético Paranaense. No ano 2000, foi para o Olimpíada de Marsella. Voltou este ano. E aí, cerdeira. A bola saiu? Difícil, né? Não saiu, não. Que a bola tem que ultrapassar totalmente a linha, né? E pelo menos uma parte da bola ficou em cima da linha do gol. Zero a zero Atlético e Fluminense. Sete tentativas de jogo aéreo do Atlético. Júnior. É jogada forte, Luiz, do Atlético. Paulo César. Mas o Fluminense tem dois zagueiros bons no alto. Para Luiz, é muito alto. Tem 1,92m. E o Regis é bom no jogo aéreo. Mas acontece, Luiz, que às vezes durante o jogo, quer dizer, quando tem um movimento, né? Como aconteceu na cabeçada, que bateu na trave, o homem que vem de trás às vezes fica difícil para ser marcado. Esse é o Alessandro. Durando o jogo para o Fabiano. Os alas participam ativamente do jogo do Atlético. Ele encara a marcação do Flávio. Chega a linha de fundo. O Flávio trava. André Luiz. Está jogando com calma. Está jogando com o Roger. Bom campo para ele. O Roger deu um puxão ali no Tocito. É, e o Roger chegou a pedir desculpas ao Paulo César da Oliveira. O Paulo César não deu o cartão. O Tocito ficou olhando para o Roger. Ficou no papo, Cerdeira. É, mas acho que também não são todas as jogadas que tem que se aplicar o cartão, né? Acho que a advertência verbal, nessa situação, foi de bom tamanho. Não precisava também cartão amarelo para isso. O Treber pediu na entrada da área, ajeitou para trás. Sidney tira para o Fluminense. 23 minutos no primeiro tempo aqui na Arena da Baixada. Regis. Falha da defesa do Atlético. Olha, chega no Fabiano aqui na esquerda. Chegou atropelando o André Luiz. Chegou a levar a mão ao bolso, Luiz. Luiz, e essa era uma orientação do técnico Geninho. Agora a pouco para o Alex Mineiro. Diz o seguinte, joga em cima do André. Todos os detalhes do Atlético com o Luciano Calheiros. As notícias do Fluminense você acompanha com o Rui Guilherme aqui no Sport TV. É, e reparamos, Luiz, no lance que o jogador do Atlético, ele já veio caindo também. Depois que o André atropelou, também não era falta para cartão amarelo não. É só para uma verdade. Cleberson batendo falta, bola fechada. Sidney tirou de cabeça. Caiu completo também de cabeça para Magno Alves. Fluminense leva vantagem. Roger. Lançamento para o Marcão. Condição legal. Alessandro vem na marcação. Marcão aparecendo como elemento surpresa. Não é muito a dele. Se machucou o Magno Alves, Luiz. Caiu, se machucou. Caiu sozinho. Não, foi o Cossito que pegou ele ali por trás e pareceu que ele tocou intencionalmente, viu? O Roger, inclusive, está reclamando com o Paulo César de Oliveira agora. Apontando para o Cossito. É, e essa é uma rixa já de alguns minutos atrás aqui no ataque do Atlético. O Cossito e o Magno Alves se desentenderam também. É, estava num lance totalmente fora da bola e realmente pareceu que o Cossito tocou intencionalmente mesmo. Domina o artilheiro Kleber tentando o seu centésimo gol com a camisa do Atlético hoje aqui na Arena da Baixada. Sidney se antecipa bem. Paulo César é um jogador de criatividade hoje no time do Fluminense e tem espaço agora. Prendeu demais, tocou com o Fernando Diniz. E a marcação do Adriano. Abriram para ele, vem Fernando Diniz na jogada individual, já dentro da grande área. O toque, para o Caio. Daí para o Roger. Ajeitou, puxou para a perna esquerda, voltou o lance. Paulo César, Sport TV, o canal campeão. Fiat com sistema integrado Vênis. Fiat mudando seus conceitos. www.sporttv.com.br Você participa, você é o nosso convidado nessa transmissão. Mandando uma pergunta para o Júnior, para o Cerdeiro, o Raul está falando dos goleiros, o Gonçalves dos zaqueiros. Está gostando do jogo, o juiz está bem no jogo. www.sporttv.com.br Esse é Cossito. Os jogadores que mais atuaram pelo Fluminense na temporada, Marcão 57 jogos, o goleiro Murilo 53. Adriano sempre uma boa opção quando cai ali pela direita. Marcão aparece na marcação. Cleberson. Chegou o Fernando Diniz. Cleberson busca a linha de fundo, volta a jogada para o Alessandro. Ele tem espaço para o cruzamento, consegue o cruzamento. Cleber tentava a cabeçada e acabou cometendo a falta, acertou o Flávio. 26 minutos no primeiro tempo. E é claro que o Atlético Paranaense prioriza essa classificação inédita para a decisão do Campeonato Brasileiro. Mas boa parte do grupo pretende retornar à Taça Libertadores, caso passe para a final. O Cleber, também o Adriano, o zagueiro Gustavo e o goleiro Flávio faziam parte do time do Atlético que disputou no ano passado a Taça Libertadores. Aliás, né Luiz, uma grande campanha do Atlético que na primeira fase conseguiu cinco vitórias em seis jogos e acabou sendo eliminado nas oitavas de final para o Atlético Mineiro. Perdeu de 1 a 0 lá em Belo Horizonte e depois venceu por 2 a 1 aqui na Arena, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis. Daqui a pouco o gol de Magrão, São Caetano empatou. Daqui a pouco o Jota narra para a gente o gol do Magrão, 1 a 1, São Caetano e Atlético Mineiro. Aqui 0 a 0 na Arena da Baixada. Fabiano, vamos ver agora o gol de Magrão, Jota Júnior. O Simão ali pelo meio, ele preferiu levantar para o Magrão, de cabeça! Gol! Magrão! A especialidade dele no jogo aéreo, Magrão de cabeça. 0 Atlético, 0 Fluminense aqui em Curitiba. Os confrontos entre Atlético e Fluminense. Já foram disputados 16 jogos com 4 vitórias do Fluminense, 3 empates e 9 vitórias do Atlético. E o Osvaldo Oliveira acabou de falar bem no ouvido do Flávio quando ele foi bater o lateral. Luiz, marca mais esse lateral esquerdo aqui, ele está solto. Sem dúvida o Fabiano é uma das boas opções. O Fabiano, perdão, Júnior, que acabou de levar a bronca para o Geninho, já disse o seguinte para o Fabiano. Treinou a semana inteira para fazer errado aqui, eu quero por dentro, se referindo às subidas do lateral. Alessandro, faz o toque para o Kleber na entrada da área. Fabiano, vamos ver se ele vai por dentro agora. Tentativa de tabela. Está jogando André Luiz para o Fluminense. Então, tem uma coisa nesse posicionamento do Flávio aí, né? Ele é obrigado a fazer a cobertura por dentro, Luiz. O que acontece? Na virada do jogo do Alessandro para o Fabiano, pega sempre o Fabiano já com a bola dominada e indo para cima dele, né? E quem tem feito essa caída pelo lado esquerdo aqui, ou é o Adriano ou então o Alex Mineiro. Um outro problema do Fluminense que a gente já tinha falado, inclusive antes do jogo, Luiz, o Fluminense varia esse seu esquema de jogo, né? O 4-4-2. Os quatro homens do meio, quem vem compor é o Roger e também o Fernando Diniz, com o Sidney e o Marcão. Só que, às vezes, tanto o Roger como o Sidney, quando o Fluminense ataca, não estão voltando com a rapidez suficiente para poder deixar o Fluminense com pelo menos três ali no meio para poder brigar de igual para igual com os jogadores do Atlético. Por isso que o Atlético faz as viradas de jogo e trabalha essa bola ali com a certa liberdade. O Fluminense marcou apenas um gol de falta nesse campeonato brasileiro. O André Luiz soltando a bomba. Certeza essa barreira no Andor, não certeza? Com o spray e tudo mais? É, não obedeceram o spray dessa vez, não. O Paulo Sérgio não espetenta essa distância. Adriano. Fabiano. Cleberson. Roger esperto fazendo a roubada com falta, segundo o juiz. É, o Roger deu um toque ali no tornozelo, jogador do Atlético Paraná. É sutil, mas realmente foi o suficiente para tomar a bola. Passamos dos 30. Primeiro tempo aqui na Arena da Baixada. A torcida não se cala. Faz uma festa bonita a torcida do Atlético. Acreditando na classificação pela primeira vez, o Atlético podendo chegar a uma final de campeonato brasileiro. Foi semifinalista em 83, não passou. Escutou a semifinal com o Flamengo. Chega a semifinal mais uma vez. De novo contra o time carioca. Agora contra o Fluminense. Paulo César. Faz um toque no meio. Erra o passe. Nem tira. Agora tem contra-ataque do Atlético. Na explosão. Na velocidade do Fabiano pela esquerda. Agora 60% do tempo de bola em jogo. Tudo bem disputado. Sem nenhuma violência. Cleberson. Ótima bola para o Fabiano. Vem o Atlético. Toque no meio. O Adriano ajeitou. Demorou a bater. Travado na hora do chute. Escanteio. Quem veio fazer essa cobertura foi o Fernando Diniz ali, Luiz. Mais um escanteio para o Atlético. O Atlético marcou 60 gols no campeonato. 17 de cabeça. Está explicado pela insistência do jogo aéreo. É verdade. Por isso. Cleberson batendo o escanteio. Bola aberta. Cleber domina. O artilheiro faz o cruzamento. Impedimento já marcado. Ficaram três jogadores livres. Exatamente. Eu ia falar isso. Foi um impedimento triplo. Bem assinalado pelo Marinaldo Suvete. Porque tem uma coisa, né, Cláudio? Normalmente as defesas nesse tipo de bola, eles não arriscam sair não, né? Normalmente ficam ali acompanhando os zagueiros. Mas a defesa do Fluminense, você viu que ela já é uma jogada ensaiada. Porque saíram todos levantando o braço, que é para sugestionar mais ainda o árbitro. Exatamente. É uma defesa muito bem entrosada, né, Júnior? Já joga junto há muito tempo. Então, realmente, esse tipo de jogada é um conhecimento da regra. E a defesa entrosada, realmente, o time acaba tirando uma vantagem da regra. Mas, Gonçalves, tem que ser uma jogada muito bem treinada essa saída dos defensores, não, Gonçalves? É verdade. Um treinamento até tático, né? E dentro do campo, os jogadores fazerem automaticamente essa saída. Toda vez que acontecer o cruzamento, que houver a rebatida, saírem rápido para deixarem os atacantes em condição ilegal. Também faz o toque no meio. Zero Atlético, zero Fluminense. Este é Fabiano. Passamos dos 32 minutos no primeiro tempo. Fabiano falta do Sidney. Cartão para ele. Mais um amarelo. Aí segue o Paulo César com um tritério muito bem definido. Quer dizer, as jogadas mais ríspidas, né? As jogadas desleadas, as jogadas fora de bola. O Paulo César aplica o cartão amarelo. Mas o cartão amarelo tem aplicado. Foi o terceiro do Sidney, Luiz. Foi um carrinho ali perigoso, né? Fora de tempo. Fora de tempo, exatamente. Fora de tempo. Juiz também no jogo. www.esporttv.com.br. Participe da nossa transmissão. Você é o nosso convidado. Falta o preocupado. Zero Atlético, zero Fluminense. Cleberson batendo mais uma falta. Tome bola levantada na entrada da pequena área. Um tiro de meta. Tem uma variação. Passada do Gustavo. Tem uma variação excelente de jogadas do Atlético, Luiz. Nessas bolas. A falta lateral mais para a linha de fundo. Ela um pouco mais frontal. Tem uma variação boa de jogada que eles botam ou no primeiro pau alguém para desviar. Ou ela vai muito longe lá no segundo pau. Quer dizer, isso para a defesa marcar com essa variação de jogada é complicado. Luciano Calheiros, como é que está o geninho, Luciano? Olha, agora ele estava um pouco tranquilo. Mas agora com esse lance do Roger, ele passou a seguinte orientação para o Cossito. Para encurtar um pouco mais a marcação no meio de campo. Comparação do Roger com o Adriano. Do Adriano com o Roger. São detalhes do Scout Exclusivo Sport TV para você. Bola puxada para o meio pelo Caio. Bateu de fora, Flávio. Com esse campo molhado aí. O Raul pode até falar, hein, Raul? Essa bola quicando na frente, como é que é, hein? É um terror, né, Raul? Olha aí o Atlético. Vamos lá. Alex. Pode falar, Raul. É, sem dúvida alguma, complica muito mais. Ela bate na grama e ela ganha muito mais velocidade. Aí você fica torcendo para que ela quique de uma forma natural, para que você não tenha surpresa, né? Quer dizer, famoso morrinho, artilheiro. Aliás, aí temos uma grande variedade, né? Aqui na arena. É verdade. Zero Atlético, zero Fluminense. Semifinais do Brasileirão para você, hein? São Caetano, São Caetano e Atlético vão empatando por um a um. Kleber e André Luiz. A sobra de Adriano dentro da grande área na habilidade. Passou bonito! Adriano pulou. Não houve nada. Segue o lance. A bola para trás. O Kleber olhou para o Alex que olhou para o Kleber. E no lance, o campo está tão escorregadinho que até o árbitro caiu em campo, Luiz. É, realmente não tem uma patinada ali, caiu. E no lance anterior também, o Adriano pulou. O Luiz colocou muito bem, esperando o toque no corpo, mas só que não houve. Ele caiu e levantou rapidamente. Kleber. Kleberson pediu. Kleber prendeu. Passou no meio de quatro. Que grande lance! Seria um lindo gol de Kleber. Que lance sensacional! É, mas não tira a beleza ali. A habilidade, né? Do Kleber, né? Maravilhoso o lance. Só que na hora da venda, ele não pegou bem de canhota. A parte interna do pé, ele queria bater ela fazendo a curva. E a bola saiu reta, por isso que ele não fez o gol. Todo mundo se desesperou. O Kleber, esse ano, já fez cinquenta gols. Quatro na Copa do Brasil, sete no Sul Minas, 22 no Campeonato Paranaense e 17 nesse Brasileirão. Sport TV, o canal campeão! Uau! O melhor conteúdo da internet. Assine já! A jogada sensacional do Kleber. Zero Atlético, zero Fluminense. www.sporttv.com.br Participe da nossa transmissão. Fui, Guilherme. Luciano Calheiros, o que que tá vindo aí embaixo? É, ué, que na hora da disputa de bola, o Adriano caiu bem no banco tricolor. Aí o Rony estendeu a mão pra eles, cumprimentaram, que o Osvaldo ficou só olhando. O setor não viu isso, gritou aqui? É, o jogo apesar da grande rivalidade, né, e ser uma decisão, tá sendo jogado assim com muita cordialidade, né, os jogadores se respeitando, respeitando a arbitragem, e isso é muito bom pro espetáculo. 37 no primeiro tempo. Lembrando sempre, o Atlético joga por um empate nos 90 minutos, e também por um empate na prorrogação. Fabiano. Esse é Cossito. Roger. Não é muito a característica do Roger, não, mas os jogadores do Fluminense estão dizendo que na raça, o Atlético não vai ganhar hoje. Bola pra Adriano. André Luiz tira. João, no jogo da fase de classificação, nessa altura do primeiro tempo, o Murilo já tinha feito defesas sensacionais. Hoje tá trabalhando menos o goleiro do Fluminense. Mas também o Flávio não trabalhou. Olha, nesse lance aqui, o Roger, na disputa da bola, levou o pé bem na cara do jogador do Atlético do Paraná, que está caído, e com a mão no joelho. Aí houve a devolução por parte do jogador do Atlético Paranaense. Agora os dois estão caídos, e certamente Paulo César observou tudo, né? Cerdeira. Olha, é o tipo de lance que houve realmente a entrada inicial do Roger. O Roger, até fugindo das características dele, foi violento. Levantou o pé em demasia. E o jogador do Atlético, depois acabou descontando o lance. É o Paulo César. Ou ele vai dar uma verbal nos dois, mas pela característica do Paulo César... Olha o lance aí, vamos ver. Ele pode... Olha lá. Roger entrou rasgando o Rogério Correia, que depois foi pro revírio já na grama. No chão, né? No chão houve o revírio do jogador do Atlético Paranaense. Então ali um cartão amarelo para os dois seria de bom tamanho. Pelo jeito não vai dar não, Cerdeira. Roger já foi para um lado, Rogério Correia já se levantou, e o Paulo César se distanciou dos dois. Exatamente. Foi o primeiro erro do Paulo César, não dando cartão para os dois jogadores que mereciam. E na confusão, o técnico Geninho aproveitou para conversar individualmente com o Fabiano, depois com o Cleberson e por último com o Adriano. 39, primeiro tempo. Zero Atlético, zero Fluminense. Jogo nervoso, é jogo de ser no final. Vale uma vaga para a Libertadores. Cleberson. Alessandro. Olha a liberdade. Cleber livre, do jeito que ele gosta. Mas essa é a liberdade, Luiz, que não pode acontecer, tá vendo? Tá aí o Régio agora reclamando. Entendeu? É, e o que aconteceu agora foi que o Marcão esticou a perna e tocou. O bico da chuteira seria escanteio. O Paulo César olhou para o assistente, o assistente olhou para o Paulo César na dúvida, eles marcaram o tiro de meta erradamente. Por isso protesto os jogadores da torcida do Atlético. André Luiz errou a cabeçada. Alex Mineiro girou na grande área. Tenta o drible, consegue o cruzamento, foi travado pelo André. Adriano. Outro lance para o ótimo Cleberson. Onde a falta do Flávio. Sport TV, o canal campeão. Fala galera, eu sou Diana Bolt, junto com Sport TV. Estou participando da campanha Natal Sem Fome. Participe você também. Todo o clima, todas as informações. Rui Guilherme, como é que está o Osvaldo de Oliveira? Por enquanto, observando a partida e conversando, através do radinho que ele tem no BTP, com o Edson Segonha, é o assistente. Cleberson, rolou para o Cocito. Luciano Calheiros, e o Geninho? Olha, agora ele leva as mãos à cabeça, depois dessa cobrança. Ele é de desespero, né Luciano? Ele ficou desesperado com essa cobrança aí. A rolada de bola do Cleberson, jogou o Cocito no abismo, meu amigo. É, tirou o Geninho do sério aqui, realmente. Foi rolada de inimigo, não foi de amigo. 41, primeiro tempo, 0x0. Atlético Paranaense e Fluminense buscando uma vaga na final do Brasileirão 2001. Paulo César. Esse é Caio. Sidney pediu, não recebeu. Fernando Diniz. Cleberson na marcação, ainda Fernando Diniz. Sem opções, toca para o Flávio, pede a devolução. Se apresenta na ponta direita, Fernando Diniz tem a marcação do Adriano. Chegam dois na marcação, ele gira, consegue o cruzamento, todo o desvio. É a defesa tranquila do Flávio. E o Atlético Paranaense, que não participou das duas primeiras edições do Campeonato Brasileiro, a estreia foi acontecer somente em 1973. O Atlético acabou na vigésima oitava colocação e o clube que já disputou seis vezes a Série B. em 1980, 81, 85, 1990, 94 e 95. Magno Alves, Marcão. O torcedor pediu o jogo perigoso do Marcão, foi atendido com certo atraso. É, aí foi realmente o Marcão mostrou a sola da chuteira ali, que agora começa a chover com um pouco mais de intensidade, e vai dificultar ainda mais a condução da partida, porque as jogadas ficam um pouco mais, a bola quica muito, escorrega muito, e o Paulo Sérgio tem que ter mais atenção ainda. Caio faz a roubada. Na sequência, passe errado, o Marcão recupera para o Fluminense, e consegue o lançamento para o Magno Alves. Tinha a marcação do Rogério Correia, voltou o lance, Paulo César, Caio com espaço pelo meio, Roger cai pela direita, bola para Roger, Caio espera a devolução, Roger chega na grande área, do jeito que ele gosta, na habilidade, passou pelo Ney, Roger na linha de fundo, Flávio defendeu, o Magno Alves estava totalmente livre no segundo pau. O problema é que a bola caiu no meio da perna do Roger, ainda mais com a perna direita, ele teve que fazer o passe, né Luiz, tá vendo? Aí ele chegou travado também, por isso que a bola não chegou, ele chutou a bola no gol não, foi o Ney que travou a bola. Ele não teve a força suficiente para poder jogar no outro lado. Se atrapalha o Flávio, evita a saída da bola, Sidney, Fernando Diniz, temos quase 44 minutos, primeiro tempo, 0x0 Atlético e Fluminense, Marcão, Flávio, Sidney, ótima bola para o Magno Alves, bateu! Gol! É do Fluminense! Magno Alves! Os reservas do Fluminense se abraçam, a torcida livre! Magno Alves, no fim do primeiro tempo, o Fluminense faz 1x0, Júnior! A metida do Marcão, Luiz, né? A bola que ele deu, a do Sidney, quero dizer, para o Magno, foi excelente, né? Porque deixou ele numa posição que nenhum zagueiro poderia chegar, né? Que ele saiu do meio para a meia direita, né? E o Magno bateu perfeito, né? Bola no chão, diagonal, sem chance nenhuma para o Flávio. Rui Guilherme. Dez gols tem o Magno Alves no Campeonato Brasileiro e 48 o Fluminense, Luiz. Luciano Calheiros. É, o Geninho ficou muito preocupado, agora virou para o banco e disse o seguinte, não podia levar esse gol a um minuto do fim, né? O Fluminense vai poder jogar no contra-ataque no segundo tempo, como gosta, como quer, vem o Fluminense! Escanteio! Dois minutos já cresce. Cerdeira. Olha, ao meu ver, foi pênalti, Luiz. O Fluminense vai poder jogar até de ver esse lance de novo, porque o Gustavo tocou na perna do Fernando Diniz. Vamos ver se mostra o lance novamente aí. Ah, esse é o gol, esse é o gol do Marcos. Magno Alves. Escanteio para o Fluminense, a vibração duas voltas. Daqui a pouquinho a gente deve ver o lance do Fernando Diniz depois da cobrança do escanteio. Um para o Fluminense, zero para o Atlético. Cobrança fechada. Flávio Zé, o mal do gol, Raul Plasman. Era defensável o chute do Magno Alves, Raul? Não, aquela bola não tinha defesa, sem dúvida alguma. É a bola que eu costumo dizer o seguinte, pode significar a derrota do time, mas ele fica, vai dormir tranquilo com a consciência tranquila de que nada poderia ter feito. você entenderam como foi puxada a camisa do Magno Alves? É verdade, aquele agarra-agarra ali dentro da área, um jogador muito colado no outro, realmente muito difícil para o árbitro ver. E realmente aconteceu o agarrão, o escanteio. Roger batendo o escanteio na pequena área, Flávio tira de soco, Paulo César domina para o Fluminense. 1 a 0, o Fluminense no fim do primeiro tempo, o Fluminense se anima na jogada de Paulo César, bateu por baixo. tiro de meta 46 minutos no primeiro tempo. O Fluminense fez o gol, né Luiz? No momento importante, né, do jogo, que é quando você está saindo já para o intervalo. Mas aí o Oswaldo agora vai poder montar uma estratégia para você jogar com a vantagem. Calada a torcida do Atlético aqui na Arena da Baixada, Magno Alves fez o gol do Fluminense. O Fluminense precisa da vitória para ser finalista no Campeonato Brasileiro. O Atlético joga pelo empate nos 90 minutos e também na prorrogação. Magno toca, Caio, falta do Magno Alves. Aí está o autor do gol do Fluminense. E o torcedor demonstrando toda a sua preocupação, externando toda a sua preocupação aqui na Arena da Baixada. Esse é Cleberson. Perdão a bola, o time do Atlético sente o gol do Fluminense. Comece jogando com personalidade, com tranquilidade aqui em Curitiba. fim de primeiro tempo. Um para o Fluminense, gol de Magno Alves. Zero para o Atlético Paranaense, Rui Guilherme. Ao lado do Magno Alves, autor do gol, entrou mesmo como titular no ataque, Magno. Já está decidindo o jogo. Acho que a primeira parte já foi feita. Agora tem que segurar. Seu segundo tempo, eles vêm com tudo, vêm para fazer gols. A gente tem que tomar cuidado agora. Agora o Fluminense também andou dando um pouquinho de espaço, né? O Atlético chegou a levar perigo. A gente deu espaço, eles tiveram chance, como nós tivemos também. Como eu falei, vamos ver agora no segundo tempo para melhorar e não ter essa desatenção. Vamos para o segundo tempo. Semifinais do Brasileirão. Vai dando o Fluminense aqui em Curitiba. 1 para o Fluminense e 0 para o Atlético. Saída do Fluminense no segundo tempo. Paulo César. Na outra semifinal, São Caetano e Atlético vão empatando por 1 a 1. Cabeçada na direção do Magno Alves. Ele divide. Magno fez o gol do Fluminense aos 44 do primeiro tempo. Aí está Magno Alves. O Fluminense voltou com a mesma equipe, Luiz. Toque de cabeça na direção do Adriano. Sai do gol, Murilo. Aí você vê o Oswaldo de Oliveira. Raul, a pequena área do Murilo. Pelo menos daqui de cima está melhor do que a do Flávio. Continua muito ruim, né? Mas, claro, em melhor estado do que a do Flávio aqui que está bem mais castigada. Aliás, ela está inclusive pintada a do Flávio de verde ali para disfarçar um pouco. É, e agora houve uma falta no meio do campo ali. Poucos metros do Paulo César. O Paulo César não marcou uma falta em cima do Fernando de Luiz. E ele ficou reclamando. É, e com razão. A torcida do Atlético que ficou calada desde o gol do Fluminense volta a gritar aqui na Arena da Baixada. Cossito. Roger no carrinho tirou o marcão, divide. Sai jogando o André Luiz. Sai jogando mal de novo. Espirrou de novo o chute do André Luiz. Kleber na tabela com o Fabiano. Dino, você já falava disso no primeiro tempo. É, deve ter algum problema da chuteira. Não sei se é a trava. porque é a terceira vez que ele não consegue encaixar bem o seu pé na bola. Um minuto no segundo tempo. Um para o Fluminense e zero para o Atlético de Geninho. Na primeira fase os dois times eu lembro mais uma vez fizeram o mesmo número de pontos. 51. O primeiro critério de desempate e o número de vitórias o Atlético ficou em segundo o Fluminense em terceiro. André Luiz tirando. Fabiano. Este é Kleberson. Júnior Souza está fazendo muita falta ao time do Atlético. É, é um jogador que tem um sentido de organização excelente. O Atlético subiu de produção realmente quando ele também entrou em forma. E ele se machucou. Já está parado há bastante tempo. o último toque foi do Alessandro Zerdeira nitidamente. Não tenho a menor dúvida. E o assistente estranhamente o Flávio Lúcio Magalhães estava muito próximo ao lance marcou o escanteio e o Paulo César sinalizou com o dedo lá não, tiro de meta e o Paulo César está correto. Realmente o último a tocar foi o Alessandro. O Luciano Geninho ficou na bronca, hein? É, ficou na bronca ali e iria o escanteio, né? É mais ou menos o que disse o Gustavo ali não marcou azar o seu, né? Foi por aí que o Geninho falou ali para o Bandeira. É, mas foi tiro de meta assim, muito claramente. Alessandro o Atlético adianta seus jogadores o Gustavo vira atacante aqui pela direita. Último toque do Paulo César. Temos quase 3 minutos no segundo tempo. Paulo César protegeu na frente do Alessandro. Último toque do Alessandro. Alessandro começou no Vasco da Gama jogou no Vasco no Campo Grande no Ituano de São Paulo no Minasol de São Paulo no Bangu do Rio de Janeiro saiu do Bangu para o Atlético Paranaense ano passado. Bola chega no Kleber. Fabiano vai para Adriano ele tem a marcação do Marcão girou Marcão por baixo na bola escanteio. o Fluminense ainda não conseguiu passar do meio o campo. A torcida do Atlético empurra o time o torcedor do Fluminense você viu está preocupado. 1 para o Fluminense e 0 para o Atlético. Rogério Corrêa vem tentar a cabeçada sai o cruzamento a bola passa pelo Rogério nem ajeitou ainda nem insistiu um chute do Gustavo olha o gol é do Atlético Alex Mineiro o Atlético empata no início do segundo tempo Alex Mineiro tudo igual na Arena da Baixada um para o Atlético um para o Fluminense Júnior você vai ver que Luiz tem 4 jogadores do Atlético contra 2 do Fluminense 3 do Atlético contra 2 do Fluminense na disputa de bola depois ela ainda ainda sobrou ali quando o Ney dominou o Gustavo bateu sem trabalho nenhum o corner falta lateral tem que ter marcação homem a homem e toda a confiança rumo a Libertadores toda a confiança na camisa do Alex Mineiro Luciano Calheiros é e esse foi o gol de número 61 do Atlético na competição o décimo primeiro do Alex Mineiro que é o vice-artilheiro da equipe na competição Rui Guilherme mesmo com o gol o técnico Oswaldo de Oliveira continuou incentivando a equipe para que os jogadores não se abatam 1x1 aqui na Arena da Baixada são as semifinais do Brasileirão falta a favor do Fluminense a pressão é grande a torcida canta bonito de novo de novo para você o gol Rogério Correia deu uma de zagueiro tirou a bola que é na direção do gol mas acabou achando o Alex Mineiro é uma falha de marcação grande ali por parte da defesa do Fluminense deixando os jogadores todos livres Paulo César na cobrança rolou forte demais para o Roger caiu na entrada da área Cerdeira ouve a falta daqui a pouquinho o Cerdeira fala porque o contra-ataque é perigoso vem o Atlético Paranaense com o Alex Mineiro na entrada da área ajeitou não bateu tentou o toque trabalha Alessandro dentro da grande área ele protege gira bem Marcão vem na marcação o incansável Marcão foi driblado Alessandro consegue o cruzamento Murilo Cerdeira ouve falta no Roger? Não, não ouve não o Roger na verdade adiantou muito a bola o jogador do Atlético Paranaense entrou no carrinho ele escurregou e tocou nitidamente a bola Gustavo manda para frente Marcão Fernando Diniz divide ele insiste mata no peito ganha a jogada um para o Atlético um para o Fluminense Flávio passou pelo Cocito falta por trás e vai receber o cartão ali o número 7 do Atlético cartão para o Cocito pelo lance anterior exatamente cartão amarelo bem aplicado pelo Paulo Sérgio Luiz e você destacava agora há pouco a ausência do meia Souza da equipe do Atlético o Souza tinha esperanças até de enfrentar o Fluminense hoje ele que se recupera de uma lesão na coxa mas acabou fazendo o teste e foi reprovado o Souza que deve ter condições para atuar na próxima semana caso o Atlético confirme sua vaga na final Geninho irritado com a defesa do Atlético volta para o Fluminense torcedor do Fluminense reza Paulo César e Roger na cobrança pode ter cruzamento para o André Luiz ou então para o Regis os dois vão para a grande área Roger arriscou o chute muito fraco os dois zagueiros do Fluminense vieram ao ataque Marcão Paulo César bonito drible no Adriano mas o lançamento por baixo para a velocidade do Magno Alves que bola Magno bateu cruzado Flávio grande lançamento do Paulo César Júnior excelente e o Magno tinha que ter tentado dar essa bola para trás para o Caio porque ele estava sem ângulo ali para bater semifinais do Brasileirão com a sua participação pela internet www.sportev.com.br Gonçalves no lance do gol o que aconteceu com a defesa do Fluminense Gonçalves agora Luiz teve um detalhe que quando o jogador do Fluminense foi para a bola para subir e tentar cortar de cabeça ele foi travado por um jogador do Atlético por isso que o Ney teve a facilidade de matar a bola no peito porque o erro maior seria esse de nenhum defensor do Fluminense ir na bola não se pode não ficar marcando só um jogador tem que ficar marcando um jogador e um jogador marcando a bola e houve esse detalhe que o jogador do Atlético Paranaense botou o corpo na frente e travou a subida do jogador do Fluminense faltas 16 cometidas pelo Fluminense 12 pelo Atlético a cobrança o desfio Kleber Murilo Kleber de cabeça Murilo defendeu insiste o Atlético escanteio houve um toque de mão Certeira nem que tivesse tocado na mão porque é o tipo do lance que o jogador está marcando está com a bola dominada chuta quer dizer a distância é muito pequena mesmo que tivesse tocado no braço totalmente involuntário e o escanteio foi corretamente marcado boa defesa do Murilo Kleberson batendo o escanteio um para o Atlético ou para o Fluminense aberta Gustavo toca de cabeça ainda Gustavo pegou bonito Murilo não vale o chute no travessão do Kleber foi marcado o impedimento do Kleber Certeira no momento em que a bola foi chutada o Kleber estava em posição de impedimento como a bola foi rebatida pelo goleiro e voltou no Kleber quer dizer estaria tirando uma vantagem e aí realmente o assistente corretamente marcou o impedimento Flávio Brasileirão 2001 semifinais para você aqui na Arena da Baixada o Fluminense de Roger vai empatando com o Atlético falta no Roger jogadores reservas do Fluminense vão para o trabalho de aquecimento Luiz falta foi do Cossito e os reservas do Atlético nem retornaram para o banco já ficaram em aquecimento ali próximo ao gol Magno Alves tentou a jogada individual nem Marcão bola para Flávio dois contra dois a bola bem recuada para Murilo pelo André Luiz Flávio lançamento para o Roger tem a marcação do Cossito que já tem cartão amarelo e vem cometendo faltas sucessivas o Roger sabe disso encara a marcação tenta driblar o Cossito passa pelo Cossito cai nada não certeira você disse tudo passa pelo Cossito cai principalmente o Roger tem que jogar um pouco mais em pé porque além de o Arthur ficar marcando o Roger porque a hora que aconteceu uma falta e o Roger cair novamente o Arthur pode interpretar erradamente quer dizer o Roger está prejudicando o Fluminense com esse tipo de comportamento Sport TV o canal campeão Banco Real existem muitos clientes virtuais sejam cliente real Flávio bate pro gol e o tiro de meta para o Atlético segundo tempo 11 minutos um para o Atlético um para o Fluminense o Atlético joga pelo empate nos 90 minutos e também por um empate em uma prorrogação André Luiz tira de cabeça Regis Alessandro toca boa bola pro Adriano Regis ela tocou no Alessandro Adriano falta falta do Marcão o torcida pede um cartão cartão amarelo para Marcão o cartão amarelo também bem aplicado no lance da rebatida do Regis a bola sobrou pro Adriano que ia em velocidade e o Marcão atropelou o Adriano por trás o cartão amarelo bem aplicado o Regis bobeou nessa jogada ele saiu na cobertura e estava o jogador do Atlético exatamente na trajetória da bola que ele não iria passar por isso que ela terminou sobrando pro jogador do Atlético jogava ela pra lateral quer dizer dava uma respirada armava a defesa do novo bobeou ele no campeonato o Atlético fez 4 gols de falta mas o Souza seu principal cobrador não está jogando hoje 1x1 o Atlético e Fluminense aqui na Arena da Baixada cobrança do Kleberson Gustavo foi tentar a cabeçada saca a cobrança no segundo pau a bola passa pelo Kleber tiro de meta para Murilo o Atlético nesse segundo tempo está tendo uma dificuldade muito grande aqui de sair jogando e principalmente não está conseguindo ficar com essa bola coisa que no primeiro tempo aconteceu tanto o Magno o próprio Caio segurando um pouco essa bola lá na frente para esperar um pouco a saída do meio um pouco para a defesa para o time ficar bem compacto a última vitória do Atlético sobre o Fluminense foi aqui na Arena da Baixada ano passado na Copa de 1 Avelange por 1x0 campeonato brasileiro aqui também na Arena da Baixada o Fluminense venceu por 2x1 e foi a única vitória do Fluminense sobre o Atlético em campeonatos brasileiros até hoje o Atlético venceu 7 vezes empatou 2 vezes e perdeu apenas esse jogo desse ano Kleber para o Fabiano na esquerda ele viu o Fabiano chegou a marcação do Flávio jogada de habilidade do Fabiano de novo o Kleber Marcão já tem cartão amarelo saiu da marcação Kleber faz o toque impedimento marcado o torcedor também achou aliás não havia impedimento veja realmente tem um zagueiro do Fluminense aqui parece o André Luiz mas depois que ele deu o córner naquela bola do lado dele a gente pode pode esperar qualquer coisa mas agora ele acertou acertou porque realmente tinha um zagueiro do Fluminense a defesa dessa vez saiu uma parte e a outra e um zagueiro ficou pareceu o Regi realmente dando condição ao jogador do Fluminense 14 minutos no segundo tempo o Fluminense fez 1x0 no primeiro tempo o Atlético empatou logo no início do segundo está valendo a jogada e ficou sentindo o Rogério Corrêa na dividida com o Magno Alves agora ele vem para cima do Magno uma agressão sem bola ali Certeira deu uma chegada ali no Magno é porque ele ele está mostrando lá a mão e tal alguma coisa ali que ou o Magno pisou mas é totalmente involuntário Magno Marcão nem tirando André Luiz Cleberson para Cleber Alessandro pede na direita Marcão bem Fernando Diniz e a falta do Cleber o Rogério Corrêa ele já tem meio caminho ele já tem meio caminho andado para conseguir limitar a criatividade do Fluminense Passamos dos 15 no segundo tempo um para o Atlético um para o Fluminense Sport TV o canal campeão Palavra Interligue 23 sempre o melhor preço para você Magno Alves Flávio Flávio seguiu no lance não sei nem se ouve a falta porque o Flávio acreditou na jogada e insistiu na jogada é não o Flávio acreditou mas realmente foi tocado e caiu marcou corretamente para o centro Magno Alves fez o gol do Fluminense Alex Mineiro empatou para o Atlético Rogério Corrêa conseguiu ainda o passe no meio Alessandro Alex Mineiro o autor do gol de empate aqui na Arena da Baixada Alessandro com espaço na entrada da área Alex Mineiro o roubado do Paulo César Roger levantou a cabeça escorregou na hora do lançamento esse é Nem a bola na direita Alessandro vem o Atlético Regis dá espaço sai o cruzamento fechado a cabeçada para trás com tranquilidade está jogando Sidney André volta o lance para o Sidney Magno Alves Sidney consegue o lançamento para o Roger tirou o Cossito na dividida a sobra do Cossito ficou sentindo o Alessandro na entrada do Magno Alves foi uma dividida ali que realmente o Magno Alves levantou um pouco a pena foi por cima e atingiu o Alessandro André Luiz Fernando Diniz está todo mundo escorregando está todo mundo de chuteira de borracha né Luiz isso aí num campo como esse já choveu escorrega demais Paulo César Caio e o Fluminense vai mexer daqui a pouco não não parece que vai sim muita movimentação nos reservas do Fluminense está um homem na frente está muito estático vem Rony não só o Magno como também o Roger estão esperando sempre a bola no pé os jogadores do Atlético de defesa estão antecipando o tempo todo e a bola não para aqui no ataque vem Rony no Fluminense um para o Atlético de Cleberson um para o Fluminense Alex Mineiro Adriano corre pelo meio Cleberson um pouco mais atrás Alex Mineiro buscando a jogada de linha de fundo Fernando Diniz não conseguiu fazer a roubada agora consegue o Regis não se vê que nem uma falta ali do Fernando Diniz jogada de categoria do Paulo César levantou a cabeça fez o lançamento para o Caio na velocidade ele tem mais velocidade que o Gustavo vai sair o Sidney Caio em cada marcação saindo o Sidney para a entrada de Rony Júnior Rony que tem a camisa 18 e entra o entra o Rony 18 e sai o Sidney 5 ele vai colocar o time no ataque mexida ousada mas se ele recua o Fernando Diniz é um pouco o Fernando para jogar do lado do Marcão deixa o Roger mais solto ainda e deixa o Rony fazendo um pouco aquele trabalho talvez o Caio possa vir também Luiz ajudar esse meio campo já que o Caio tem um pouco mais as características dele são um pouco mais adaptas deixando o Rony e o Magno lá na frente mexida ousada do Oswaldo de Oliveira mas é a necessidade que tem não tem outro resultado só a vitória interessa Rony Magno Alves Marcão vai para Paulo César 15 a 15 os desarmes da partida mais uma falta para a conta dos scouts exclusivos do Sport TV falta do Alessandro mas da Alessandro André Luiz e Regis vão tentar a cabeçada o Fluminense fez 48 gols nesse campeonato 13 de cabeça Regis fica pedindo no segundo pau Paulo César na cobrança o Fluminense tem uma jogada ensaiada para o Regis sai o cruzamento Regis de cabeça ele tentava o meio quatro jogadores do Fluminense estavam na pequena área se ele acerta a cabeçada para o meio fatalmente cairia para um companheiro palavras do Geninho agora a pouco para o Alex Mineiro avisa para o Cleberson e para o Adriano subirem porque eles ficaram sem a proteção Cleberson Paulo César Adriano Alex Mineiro 21 minutos segundo tempo aqui na Arena da Baixada valendo uma vaga para a grande final do Campeonato Brasileiro falta do Paulo César não obstrução não foi falta né Cedeira não foi falta realmente o Paulo César viu que não daria para virar o corpo e acompanhar a velocidade do Alessandro e realmente fez a falta mais uma vez o Rogério Correia vai tentar a cabeçada chegando também Gustavo um para o Atlético um para o Fluminense cobrança fechada Murilo acompanha a trajetória da bola está jogando André Luiz levantou a cabeça tem o Magno pedindo na frente mas o lançamento para ninguém bola para o goleiro Flávio www.esporttv.com.br mande uma pergunta para o Júnior do Cerdeira converse com o Raul com o Gonçalves são nosso convidado nessa transmissão www.esporttv.com.br Fabiano Alex de primeira tirou o marcão André Luiz Caio ótima bola para o Roger não dominou Alessandro e Roger houve falta do Roger o Roger usou o braço ali tomou a frente o Alessandro o Paulo Sérgio não percebeu errou ao não marcar Moni Caio bonito no peito para Fernando Diniz Flávio Magno Alves faz o cruzamento Caio ajeitou no peito para o marcão já subiu a bandeira impedimento marcado não sei não é um lance muito não sei não muito esquisito muito duvidoso realmente no momento do passe o Maranhão estava em condição exatamente porque a gente vê ali pela marcação das linhas da grama mais clara e mais escura está ali o marcado em excelente posição que o zagueiro o zagueiro dava um dos zagueiros dava a condição errou o Marinaldo Silveiro é mas você você conhece a história né que tem hábito que diz o seguinte viu alguém vai Luiz Alex Mineiro cara a cara gol é do Atlético Alex Mineiro de novo ficou cara a cara o Atlético de Alex Mineiro vira o jogo Júnior é uma infelicidade ali da zaga do Fluminense né escorregando o Alex com oportunismo né dessa vez no segundo tempo as oportunidades que estão aparecendo para o Atlético o Atlético está convertendo coisa que não aconteceu no primeiro tempo Luciano Caleiros é o Geninho vai cumprimentar ali o Alex Mineiro que acaba de fazer o seu décimo terceiro gol na competição agora o André Luiz fica encarando o Paulo César pediu falta no lance ali o zagueiro do Fluminense Certeira é nenhuma chance a gente ouve o drible de cor praticamente na recuperação André Luiz escorregou ainda tocou com a mão na bola quer dizer nenhum erro do Paulo César perfeito o gol legalíssimo foi Guilherme é e dessa vez o técnico Oswaldo Oliveira diferente da primeira não incentivou mais a equipe Fabiano Adriano valendo uma vaga para a Libertadores valendo uma vaga para a grande final do Brasileirão vai dando Atlético dois para o Atlético um para o Fluminense Gonçalves o André não poderia ter feito a falta puxando usado a mão Gonçalves olha o problema é que ele escorregou e ficou sem base para tentar fazer essa falta acho que mesmo se ele tentasse segurar ele não iria conseguir uma infelicidade do André Luiz que aliás eu estou achando ele um pouco inseguro o Júlio falava antes de algum problema na chuteira ou não mas às vezes o jogador fica um pouco inseguro em campo errando alguns passes e isso acaba comprometendo a sua atuação e saiu mais um cartão amarelo ali Luiz para o Atlético Paranaense número dois Alessandro isso mais uma vez o cartão bem aplicado porque o Alessandro segurou o Roger pela camisa deu um agarrão puxando a camisa do Roger 26 minutos Atlético 2 Fluminense 1 André Luiz Caio falta a favor do Fluminense André Luiz André Luiz vem agora com todo mundo vem com o zagueiro André precisa de um empate para levar para a prorrogação Sport TV o canal campeão Fiat com sistema integrado Vênis Fiat mudando seus conceitos Júnior não Luiz eu ia falar a respeito olha aí a bola impedimento marcado já não vale o lance impedimento do Rony marcado eu ia falar com o Fluminense agora também já está com o time extremamente ofensivo com a entrada do Rony vai falar Cláudio é fala aí fala aí realmente mostrou ali a imagem foi um impedimento que por muito pouco pouco centímetro realmente no momento do lançamento o Rony estava um pouquinho à frente do penúltimo zagueiro realmente perfeito o acidente mas não lance muito difícil e vai entrar mais um atacante o Rony eu estava falando o seguinte o Fluminense já está com a equipe desequilibrada no sentido ofensivo está novamente a gente vendo o gol aí infelicidade do André que escorregou se a equipe não tiver pelo menos o mínimo de organização começar a sair zagueiro para querer decidir ou um jogador que faz o trabalho de proteção a zaga ali aí realmente vai ser um suicídio vai sair o Caio Luiz vai sair o Caio com a 11 entra o Angel com a número 17 Alessandro Alex Mineiro o herói dessa virada do Atlético até agora Hernando Diniz protegeu bem a bola fez o toque para o Rony Nen por baixo falta do Nen foi o tipo do lance que o Nen tentou ir na bola mas atingiu ao Rony falta bem marcado o Atlético vai se classificando para a grande final do Campeonato Brasileiro e aí está Angel Kovic o Angel entrando no lugar de Caio Júnior ele vai ter agora um homem com característica específica de área só cruzamento para Angel Magno Alves na entrada da área bateu Magno no canto gol é do Fluminense Magno Alves vai se transformando do herói dos jogos finais do Fluminense Magno Alves tudo igual Atlético 2 Fluminense também 2 Raul Plasma nenhuma chance para o Flávio Raul foi uma bola muito rápida você viu que ele procurou encontrar a bola se posicionar mas é uma bola rápida uma bola bem encaixada ali no canto pegou no poste ali acabou entrando pode até causar a impressão de que ele falhou mas não tinha a menor possibilidade foi muito longe dele Júnior 2x2 na Arena da Baixada é está jogo aberto isso rara felicidade do Magno pegar uma bola com o campo molhado de bate pronto de fora da área passou embaixo da perna do zagueiro de onde ela foi é um momento especial para ele cartão amarelo para Roger o Paulo César está perfeito no critério o Roger foi puxado pela camisa e deu o cartão amarelo para o jogador do Atlético agora o Roger puxou pela camisa e deu o cartão amarelo no Roger perfeito Adriano de cabeça André Luiz Rui Guilherme e o Magno Alves marcou o 11º gol dele na competição Luiz Luciano Calheiros e a reação do Geninho ficou muito irritado grita a todo instante agora para ser jogador olha o lance olha o Rony dominou caiu na grande área segue o lance não houve nada Angel reclama sem razão certeira totalmente sem razão jogada perfeita zaga do Atlético foi na bola não houve absolutamente nada o Geninho grita a todo instante para seus jogadores tem que ir para cima moçada em comparação do Alex Mineiro com o Magno Alves falta recepidas finalizações três finalizações dois gols para cada um deles olha eu agora vou falar Luiz o Atlético agora também é que não pode se deixar levar pela parte emocional não pode deixar desequilibrar isso aí senão vai se complicar também porque o Fluminense agora está com a parte ofensiva bem mais forte e vem o Atlético tentando o terceiro chute cruzado vamos ver agora o segundo gol do São Caetano Magrão de novo Jota Júnior levantou subiu Magrão gol do São de novo de cabeça Magrão São Caetano muito perto da final e aqui vem o Fluminense dois a dois Fernando Diniz Rony no mano a mano ajeitou bateu por baixo tiro de meta daqui a pouquinho 17 lã no Atlético Paranaense 31 minutos quase 32 segundo tempo nervoso dramático Sport TV o canal campeão Uau o melhor conteúdo da internet assine já Júnior e o Ilan entram no lugar do artilheiro Kleber é o artilheiro hoje não estava num bom dia não né Luiz fez aquela jogada maravilhosa do primeiro tempo mas sua contribuição hoje foi foi pequena em relação aquilo que fez durante todo o campeonato mas detalhe hein Luiz Romário vibrando né saiu saiu o segundo concorrente dele ali prorrogação o Atlético joga por dois empates no tempo normal e na prorrogação mas Magnoves vem fazendo uma partida muito boa faz o cruzamento Angel ajeitou não conseguiu finalizar fica de costas pra marcação faltar um pouquinho de categoria ali agora categoria que não tem faltado a Paulo César Roger André Luiz faz a ultrapassagem pela direita dominante vem em busca da virada Roger na habilidade passou bonito entrou na grande área nem na entrada da área perdeu pro Regis jogo fica bom jogo aberto é o jogo fica aberto né Luiz agora os dois estão querendo ganhar de qualquer jeito Fluminense não tem outra alternativa olha aí bola recuada de cabeça Angel subiu com Flávio grava da área travado na hora do chute Rogério Correia esse é o Alessandro jogo aberto aqui na arena da baixada escanteio para o Atlético 2 a 2 aqui em Curitiba Cleberson batendo mais no escanteio na entrada da pequena área tirou André Luiz de cabeça esse é Rony recolhendo pro Fluminense Roger pede na direita Fabiano atropela o Roger sete afric hyperfeito факaco aqui vira mesmo aqui in Bateando rapidamente o lateral, Adriano na entrada da área, ajeitou para o Ilan, já dentro da grande área, Murilo não deu rebote Angel na grande área, faz o toque, André Luiz já se pôde cabeça Rony insiste, volta a jogada para o Paulo César, Angel fica pedindo cruzamento, sai o toque para o meio, Magno ajeitou, Rony colocado, ouve o desvio Insiste o Fluminense, Angelcovic, Roger na entrada da área, bateu colocado, travado na hora do chute A Arena da Baixada O Jumar, Ilan, faz o toque Condição legal, olha o gol, Murilo, Murilo salva o Fluminense, Raul Plasman Esse é o fundamento mais difícil da posição, sempre coloco isso e é verdadeiro Saiu com prestisão e acabou evitando aí, quem sabe aí até Olha aí Roger faz o toque para Rony, vem o Fluminense na boa, Rony tenta o giro em cima do Cossito Girou, Cossito sofre a falta, Raul É praticamente ali, poderia até definir o jogo, tem muito tempo ainda, vai ter muito bola rolando, mas ele acabou aí mantendo a esperança de classificação do time do Fluminense com essa defesa magnífica Eu queria colocar só uma coisinha além do que você me perguntou Quer dizer, o time do Atlético Paranense é melhor atacando do que defendendo, né? O Fluminense da mesma forma, muito mais hoje pela necessidade que tem de ganhar com as transformações que já fez Olha, o Marcão e o Flávio estão mortos, segundo o comentário do Osvaldo Oliveira para o Gilmar Vamos ver quem é que ele vai tirar, né? Acredito que possa ser o Marcão E o Geninho muito irritado agora há pouco Depois do lance, Luiz Falta a marcada do Paulo César, Luciano Calheiros O Geninho muito irritado agora há pouco repetiu as palavras do Raul, né? Virou para o banco e disse o seguinte, era a bola para definir o jogo É, quem vai sair vai ser o Fernando Diniz com a número 9 Entra o Gilmar com a número 15 Vai estar sentindo cãibra ele, né? Estava fazendo o gesto típico de alongamento ali na parte posterior, tá vendo? Até puxando um pouquinho a teto Ele já sentiu cãibra esse ponto da Ponte Preta e jogou 120 minutos E o Caio também, mas o Caio chegou a sair, Luiz É o Gilmar em campo É, o Fluminense agora equilibra um pouco mais também o campo Tem dois jogadores com características defensivas, é bem definido, o Marcão e o Gilmar 39 Um gol agora praticamente define a parada Dois para o Atlético, dois para o Fluminense Cleberson Alguma agressão ali O Regis agrediu É, na verdade é aquela bola ali dentro da área, né? 39 aí do segundo tempo Todos os jogadores indo na mesma bola Quer dizer, 8, 9, 10 jogadores Esses encontrões, esses barrões Estão valendo, né? Osvaldo para a equipe Bola em cima do Ângel Bola em cima do Ângel Marcão André Luiz Chamando o Rony Flávio Gilmar Flávio Girou em cima do Nen Caiu Falta do Nen Vem aí a bomba do André Luiz Ou o Roger Vai bater essa bola para a cabeçada do Regis Regis Fica pedindo um cruzamento Vai sair cruzamento Possivelmente Uma jogada ensaiada Os dois zagueiros voltam A grande área do Atlético Torcedor fica nervoso Júnior É aquela mesma jogada, Luiz Que o Paulo coloca ela no segundo pau Apesar que daí dá para bater direto Se ela fosse um pouco mais para a lateral Fazia a jogada com o Regis Que ele fica no segundo pau Para colocar essa bola Para dentro da área Achando o companheiro Flávio no meio do gol Falta para o Fluminense Passamos dos 40 no segundo tempo 2x2 aqui em Curitiba Na cobrança Roger para o Fluminense É de longe Bateu o Roger O Ângel ainda tentou um desvio Tiro de meta para Flávio É, e o Fernando Diniz Está realmente com câimbras Tanto que o doutor Michel Simoniz Está fazendo alongamento No Fernando Diniz No banco de reservas Flávio jogou no CSA De 91 a 94 Foi contratado pelo Atlético Em 1995 Você está revelando a cobrança Do Roger 2x2 São as semifinais do Brasileirão Murilo sai do gol O Atlético joga pelo empate No tempo normal E um empate na prorrogação André Luiz tirando de cabeça Alessandro Passou no meio de dois Caiu Cerdeira nada Rigorosamente nada O Paulo Céu ali Muito próximo Aliás ele está próximo De todos os lances Viu E realmente Deixou o jogo prosseguindo Ângel Paulo César A Ângel fica pedindo Domínio Nugoslavo Com a mão Aí deu azar que pegou O Paulo César ali Que estava de frente Pro lance Ele disse que foi no ombro Foi entre o ombro E o finalzinho Aquele braço Aí eu falei que foi Na frente De frente pro lance São Caetano vai vencendo O Atlético Mineiro Por dois a um Muito perto da vaga Na final de novo Aliás fim de jogo Acaba agora O São Caetano É pelo segundo ano Consecutivo Finalista da primeira divisão Do futebol brasileiro Com muita justiça Basta você olhar O campeonato todo Paulo César dividiu Não passou pro Ângel A sobra do Flávio E a final vai ser Em São Caetano do Sul Ou não Luiz A CBF vai fazer Uma vistoria No estádio Anacleto Campanella Alessandro Cleberson Fabiano Vai pra Ilan Erra o passe Ilan Dá um presente pra Roger Falamos pra todo o Brasil Também pra Portugal No GNT Você está acompanhando Todas as emoções De Atlético Paranaense Dois Fluminense Também dois São os instantes finais Do segundo tempo Alex Mineiro No cruzamento Podemos ter Prorrogação Aqui em Curitiba Seria a segunda Prorrogação Seguida do Fluminense Alessandro Alex Mineiro Condição legal Ele ajeita pro meio Alex bateu Gol É do Herói Alex Mineiro Alex faz o terceiro Murilo reclama 3 para o Atlético 2 para o Fluminense Praticamente Praticamente na final Que usou o espaço O espaço deixado O espaço deixado pelo zagueiro Para chegar a esse gol Rony Roger Luciano Caneiros É vai mexer o geninho Vai segurar o resultado Vai colocar o 13 Igor Que é zagueiro No lugar do número 9 Alex Mineiro E agora está recebendo O cartão amarelo ali O número 5 Nem Alex Mineiro Que faz o seu Décimo terceiro gol Na competição Luiz Sobre o gol Sobre a reclamação Do Murilo Principalmente a reclamação Não procede Ao meu ver Ele alegou Que tinha um jogador Do Atlético Na frente dele Que dificultou a defesa Mas não foi Realmente não aconteceu Existia um jogador Do Atlético Em posição de impedimento Mas fora do lance Em nenhum momento Atrapalhou O goleiro Murilo Que houve realmente Foi um chute Certeiro Que a bola ainda Topou na trave Nada a reclamar E agora a confusão Luiz Pelo seguinte Acabou a bateria Da placa Que estava sinalizando A substituição Quer dizer O Alex não sabia Que era ele que ia sair E aí o Paulo César Oliveira Foi avisar Tá entrando o Igor Número 13 O herói Nesse grande jogo Semifinal Alex Mineiro Ele sai para a entrada De Igor Tem jogo ainda Ele Volta para o Fluminense Aí você vê O Alex Mineiro Roger na cobrança André Luiz Desculpichado Que eu pedi Um pênalti O zagueiro André Luiz Adriano Vai ser expulso Roger É Tá com a mão no bolso Lá É Não tem dúvida Porque o Roger Já está com o cartão amarelo Fez uma falta Por trás E expulso Corretamente Pelo Paulo César Que esteve perfeito Na condução do jogo Na parte disciplinar Com os critérios Bem definidos O que valeu De um lado Valeu pro outro Nada a reclamar Seve perfeito O Paulo César Na questão disciplinar Do jogo Três minutos Luiz Já passamos Dos quarenta e seis São Caetano Já é finalista O Atlético Está quase lá Os dois primeiros Colocados Mais uma vez Os times fazem valer O mando de campo E aliás Falar em São Caetano Luiz Será que agora Finalmente A Liga Do Rio e São Paulo Irá reconhecer O São Caetano Como um grande clube Colocá-lo na Liga Esse ano No ano que vem Melhor dizendo André Luiz Paulo César Levantou a cabeça Fez o lançamento Magno Alves Caiu Magno Pediu a falta A bola é do Fluminense Fluminense não se entrega Não desiste Rony tem muita pressa Gilmar Paulo César Olha o clonômetro Mais uma vez Daqui a pouco Vai acabar o jogo Aqui em Curitiba Gilmar Girou Briga com Alessandro Último toque Foi do jogador Do Fluminense É tiro de meta Geninho Pé de calma Grande jogo Grande semifinal Júnior mais uma vez O mando de campo É importante Tem muita gente Que acha que Não é importante É importante muito Ainda mais você jogando Num estádio como esse aqui Onde tem uma participação Da torcida O tempo todo Ajudando Tem importância sim Vale a paixão do torcedor Beijando o escudo Do Atlético O Atlético Vence o Fluminense Por 3 a 2 Vai acabar o jogo Esse pode ser o último ataque Do Fluminense André Luiz Fazendo lançamento Para a entrada da área Nem tira de cabeça Bola passa pelo Gilmar Chega no Adriano André Luiz Acaba o jogo O Atlético O Atlético está na Libertadores De novo O Atlético está na final Do Brasileirão 2001 Atletico 3 Fluminense 2 Luciano Galeiros Rui Guilherme Ouvi aqui o Alex Mineiro Que partida hein Alex Graças a Deus Eu acho que a equipe toda Está de parabéns Pela determinação que mostrou Saímos atrás Vamos para cá E fomos buscar a vitória Uma inédita decisão No Campeonato Brasileiro E a equipe de volta A Taça Libertadores A mais importância é isso Eu acho que O jogo foi importante Marcelo Não tem nem palavras O Alex Mineiro aqui Com esses 3 gols marcados Nessa partida de hoje Rui Ok Luciano Magno Você até se esforçou Conseguiu fazer a sua parte Mas o Fluminense Está eliminado da competição Mais um ano perdido né Acho que Tudo se resume Em uma partida só O jogo estava bom A gente está jogando bem Vacilamos Mais uma vez Perdemos nosso tempo Você acha que foi justo O resultado? Acho que não Merecíamos ainda mais Uma prorrogação E até pelo que Apresentamos muita garra Mas tudo foi assim Obrigado 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 Obrigado